Sem parar, sem descansar, sem medo de ir, sem medo de estar. Sem tempo ruim, sem reclamar, sem medir esforços. Sem dias de luta, muita luta, mas tudo isso pra São Paulo avançar. Sem dias de trampo por todo lugar, sem dias que muita coisa começou a mudar. Até porque de um governo 3D, diferente disso, não dá pra esperar. Em 100 dias, mais de 3 mil moradias foram concluídas e 48 mil lares foram regularizados. Sem falar das 3.566 propriedades rurais que agora possuem regularização ambiental. Em 100 dias, a gente fez a fila da Oncologia andar, com 1.536 pessoas atendidas. Teve também campanha de vacina por todo lugar. Na saúde, só de equipamentos foram 20 milhões. AMIs e hospitais de todo o estado, agora mais equipados. Dias de dignidade. Em 100 dias, 979 ônibus escolares foram entregues. Mais 200 escolas reformadas e 100% dos alunos do estado com material escolar. E agora, tem a Sala do Futuro, com aplicativo feito para que o aluno não abandone a sala de aula e com tecnologia, para ajudar o professor a corrigir a avaliação. Com o ensino melhor, o futuro é melhor e o céu é o limite. Em 100 dias, foram 30 milhões. Dinheiro investido na defesa civil para apoiar vários municípios. E no socorro aos moradores do litoral norte, o gabinete do governador mudou de lugar. Arrecadamos mais de 400 toneladas de doações, 704 novas moradias já estão sendo construídas e investimos cerca de 800 milhões em apoio aos municípios afetados. Dias de desenvolvimento. Em 100 dias, 878 novos policiais militares foram nomeados e mais de 100 milhões investidos na compra de novos equipamentos e armamento. Sem falar do programa Muralha Paulista, que vai trazer ainda mais tecnologia para o combate ao crime. Em 100 dias, já fizemos duas viagens de negócios ao exterior. Lançamos o tão aguardado edital do Trem Intercidades, que vai colocar São Paulo na vanguarda da mobilidade urbana, com o primeiro trem de passageiros de média velocidade. Apresentamos a nossa carteira de projetos, que chega a 180 bilhões, aos maiores investidores do mundo. E já vemos muita oportunidade chegando em São Paulo. Dias de diálogo. E nesse ritmo, ainda tem muita coisa para contar. Leilão do Rodonel, novas 17 unidades do Pocotempo, 560 milhões em crédito pelo Desenvolve São Paulo e Banco do Povo, Nova Balsa Santos Guarujá e por aí vai. Isso é só parte do caminho que trilhamos para desenvolver o Estado e levar dignidade às pessoas, sempre através do diálogo. 3D de um Estado que trabalha por todos. Afinal, São Paulo são todos. E olha, tem mais, muito mais. Quer saber de tudo? Acesse www.sendiassemparar.sp.gov.br